Sols Verdadeiros, Sols Original Sols Verdadeiros, Sols Original Baixada Santista e a Capital De Leste ou Oeste, De Norte a Sul Por onde nós façamos o sum, sum, sum Lembra do menor, o da sagacidade O terror das menininhas 12 anos de idade Ó eu aqui de novo, valeu muito prazer Pra quem não me conhece, menor do RDC Estilo irreverente, diferenciado Funk, gangsta, malandriado Pode criticar, a vida é mesmo assim Bem ou mal, então, falei de mim Se eu vou ter range over, veloz pra mil e cem Quem vai dizer é Deus, é e mais ninguém Só sou uma criança, pra que tanta pressão? Não vamos castelar o mundo de ilusão Só quero ser feliz com os irmão que cria Que fecha, que soma, na mesma sintonia Mas não posso negar, que hoje eu tenho bop Na boca das mais, mais, o nosso band é top Só os verdadeiros, Sols Original Baixada Santista e a Capital De Leste ou Oeste, De Norte a Sul Por onde nós façamos o sum, sum, sum Só os verdadeiros, Sols Original Baixada Santista e a Capital De Leste ou Oeste, De Norte a Sul Por onde nós façamos o sum, sum, sum Tentei, errei, voltei, modernizei Naquela levada louca, que eu sempre te agradei O bumbu e a caixa, onde tudo se encaixa Criando a melodia e o som que esculacha Música sinistra, que invade corações Que mexe com a mente, que divide opiniões Tá desacreditado, então aperta o play Se falar a verdade é crime, hoje eu sou fora da lei Sou incomodante, contra os modinha Anti-arrogante, cria das casinha Durou com dinheiro, de navio a pé O gueto vive em mim, contra nós, quem puder Só os verdadeiros, Sols Original Baixada Santista e a Capital De Leste ou Oeste, De Norte a Sul Por onde nós façamos o sum, sum, sum Só os verdadeiros, Sols Original Baixada Santista e a Capital De Leste ou Oeste, De Norte a Sul Por onde nós façamos o sum, sum, sum Só os verdadeiros, Sols Original Por onde nós façamos o sum, sum Só os verdadeiros, Sols Original Por onde nós façamos o sum, sum, sum Só os verdadeiros, Sols Original Por onde nós façamos o sum, sum, sum Valeu NGO! Valeu KK! E aí Tijenino! Obrigado pela assistência! Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto E aí Tijenino!